Pavilhão Vermelho aqui na Mildfair, esse alvoroço de pessoas aqui, ávidos por conhecer as novas técnicas, os novos produtos. Ao meu lado a Melissa Pagliato, que é a diretora de marketing da Alphapart. Melissa, você sabe que eu sou fã da Alphapart. Que bom! A gente fica muito feliz de te ter sempre aqui com a gente. É um prazer, eu sei que você já tem uma história com a gente também. Então eu agradeço mais uma vez que você está aqui. São produtos de altíssima qualidade, principalmente na linha profissional, que fazem com a fidelização dos grandes salões de cabeleireiro com as clientes. É exatamente isso, é uma companhia italiana com mais de 30 anos de mercado. Nosso DNA é tecnologia e inovação. Nós temos a italianidade, qualidade no DNA, isso a gente não pode perder nunca. E a gente tem a educação também, a parte técnica de ensinar os nossos clientes, os cabeleireiros, novas técnicas através dos nossos produtos. Então, esses são os nossos três pilares de negócio. E falando um pouco das novidades da feira... Não, me fala primeiro, Melissa, qual que é o segredo do fundador da Alphapart para ter esses produtos de alta qualidade, num setor tão importante que é o setor de cuidados pessoais, de cabelo, de cada... Nós somos um planeta onde a gente tem várias etnias e a Alphapart tem produtos para todas elas. É isso. Eu acho que o grande segredo dos nossos fundadores foi escutar o cliente, escutar o cabeleireiro e trazer para dentro dos nossos laboratórios as necessidades deles. Então, é sempre estar muito atento ao que eles dizem, a como eles utilizam os nossos produtos. E o resultado, né? Porque as clientes ficam tão satisfeitas. Nós, homens... Eu, por exemplo, ontem sou meio suspeito que eu adquiri um produto aqui num top professional da Ikezaki e eu usei hoje de manhã, usei ontem. Eu falei, nossa, é diferente, né, de você... É isso. A gente... E você se sente bem. É isso. A gente, além de escutar o que o cabeleireiro quer, a gente volta e entrega de verdade benefício. Então, isso que faz com que a gente fidelize o cliente. Então, a gente escuta o que eles têm a dizer, volta para dentro do nosso laboratório, desenvolve o produto e tenha certeza de que aquele produto vai fazer a entrega para o cliente do nosso cliente. Quem foi o fundador da UFAMAC? Seu Roberto Franquina, um deles, né? Inclusive, ele está por aqui na feira também. Ele veio conhecer o espaço. Veio lá da Itália para conhecer o espaço. Está super feliz também com o resultado. A feira está cheia. Em que ano que ele deu o start na UFAMAC? Foram 30 anos atrás. Esse ano faz 32, na verdade. Esse ano completam 32 anos. Alfa Parf é uma marca reconhecida mundialmente nos Estados Unidos, na França, na Itália, se fala aqui no Brasil, na Suécia, na Dinamarca, no Japão, na Ásia, em qualquer lugar. Porque ela atende os requisitos de um bom tratamento, de um bom cuidado do profissional como a cliente. É exatamente isso. Ou o cliente. É isso. São mais de 80 países que a UFAMAC está presente, né? Então, a gente olha para toda a etnia, como você disse. E o nosso principal ponto é que o nosso cliente, o cabeleireiro, satisfaça 100% a necessidade do cliente dele. Então, esse é o nosso círculo virtuoso, né? E vocês têm uma linha para atender o cliente do profissional? Para dar continuidade àquilo que foi desenvolvido no tratamento da pessoa no salão de cabeleireiro? Perfeitamente. São duas marcas, hoje, atuando no segmento profissional. E Elo Profissional, que é uma marca, a gente fala de Smart Beauty, né? Que é uma beleza inteligente, com excelente custo-benefício para o cabeleireiro. E tem a nossa marca mais premium, que é a Alfa Barf Milano Profissional. Que aí, sim, a gente entrega muito mais inovação e tecnologia ao consumidor final. O consumidor final fica tão feliz que ele coloca pouquinho de shampoo, de condicionador na mão e isso dá resultado. Me conta esse lançamento aí que está fazendo esse grande sucesso. Aliás, as embalagens estão muito bonitas. É isso. A gente apresenta aqui na feira a nossa linha Blonde Brunet, que são duas linhas focadas em loiras e morenas. E a gente traz uma tecnologia especial que chama Pigments. Essa tecnologia são pigmentos que a própria consumidora final consegue colocar na máscara de tratamento para que ela, ao longo do processo, não perca a qualidade da coloração. Então, a gente tem essa inovação que é para consumidores lá em casa, inclusive. Durar o trabalho que foi feito pelo profissional no cabelo da sua cliente. É isso. Prolongar a vida. Prolongar a vida da cor. Esse é o grande ponto de Pigments, né? E até ajudar a depositar um pouco mais de cor. De saudabilidade. Exatamente. Isso é importante, porque quando a gente fala do processo de coloração ou descoloração, a gente sabe que tem... E agride os fios. É isso. Então, nós temos tecnologia de proteção dentro dos nossos produtos. Até para blindar um pouquinho esta agressão que pode acontecer no processo. Melissa Pagliato, diretora de marketing da Alphapaf. E para nós homens, Melissa? São os mesmos produtos. Vocês têm a liberdade de usar todos eles, né? A gente não fala só de cabelos de mulheres, ou lisos, ou enrolados. Os nossos produtos são para todos. Isso que é importante e legal, porque nós somos plurais. Então, o homem de cabelo comprido, ou de cabelo curto, ou de cabelo branco, que também quer fazer uma coloração, é um produto que serve para todo mundo, né? Vamos deixar o QR Code que está aparecendo aqui no seu vídeo. Pega o seu celular, clica na câmera fotográfica, acessa as informações. Você que é profissional, que está em outro estado, em outra cidade, de repente, você que quer pensar em ser um representante aonde, não sei, o Brasil é tão grande ao país continental, acesse e entre em contato com a equipe da Melissa, a equipe comercial. Melissa Pagliato é a diretora de marketing da Alphapaf, que lança esses produtos fantásticos e com preços muito competitíveis, né? É isso, a gente acredita que na democracia da beleza, que a gente consegue trazer inovação e tecnologia, mas com um preço que o tanto cabeleireiro pode trazer para dentro do seu negócio, como oferecer excelentes serviços ao consultor final. Eu acho que esse é o grande segredo, qualidade, preço, atendimento e conhecimento. É isso. Educação é muito importante, a parte técnica. Não adianta você pegar um super produto, eu falo isso, né? Marcas italianas existem, como, vou citar algumas marcas aí. Não, não vou citar nenhuma outra, vamos falar. Marcas de carro, por exemplo, temos lá duas marcas italianas, Fiat e Ferrari, né? São duas marcas italianas, elas são muito diferentes, então você tem que saber e ter a capacidade de pilotar esse produto. Isso faz parte da educação técnica. Não adianta você dar uma Ferrari para um cabeleireiro que não pilota nenhuma via de carro. É isso, por isso que a gente tem muito forte o pilar de educação e de treinamento dentro do nosso negócio. A Alpaparv investe muito na capacitação, na educação, porque essa profissão é uma profissão que traz muito resultado para quem gosta e quem ama a paixão. É isso, a gente vê cada vez mais os clientes interessados e ávidos em aprender, aprender novas técnicas, não só de coloração, mas de corte também. Então, tem que se atualizar, educação é para sempre, né? E a Alpaparv está no Brasil justamente por isso. Melissa Pagliato, parabéns, Melissa. Obrigada. Olha, eu fiquei feliz em te encontrar no sábado, no primeiro dia, né? Hoje poder te entrevistar. Vamos deixar aqui vocês com as imagens aí dos produtos e lançamentos da Alpaparv aqui nessa edição 2022 da Beauty Fair. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.